Oi, 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 acabou de cair uma bomba aqui no Adopt Me e uma coisa foi vazada, um vazamento acabou de acontecer, mas calma que eu vou te mostrar esse vazamento, esse vazamento, porque não é algo ruim, é um vazamento do bem, gente. Bom, não foi o Adopt Me que vazou, foi o Adopt Me que vazou. Como assim? Vou explicar pra vocês. Vocês lembram que em um tempo tinha muitas pessoas que estavam sendo sorteadas para estar testando a televisão? Então, hoje, agorinha, uma pessoa foi sorteada para estar testando a televisão do Portal AFK. Como assim Portal AFK? Como vai funcionar? Vou estar mostrando imagem, vou estar mostrando vídeo, vou estar mostrando tudinho aqui nesse vídeo. Mas, gente, já agora, né, que eu tô mostrando aqui pra vocês essa informação em primeira mão, eu tô sendo o primeiro e o youtuber tá mostrando isso. Então, por favor, já deixa o seu like no canal e ativa o meu assinamento pra não perder nenhum de novo. Acabei saindo da escola, não comi, não tomei banho, não fiz nada, vim aqui gravar pra vocês. Tá vendo como eu sou uma boa pessoa? Então deixa o like no vídeo, por favor, se você não deixou, então deixa. Deixa, deixa aqui no vídeo. Você não deixou ainda? Deixa? Deixou agora, né? Então tá bom. Se você é um beijo no canal se você é novo. Mas então, galera, agora vamos aí mostrar pra vocês o que que é isso e explicar tudo pelo que que eu entendi sobre esse assunto. Olha aí, gente, começando pela zona AFK. Olha esse portal aí que vai estar aparecendo, né? Se vir pro jogo, não é só que vai vir, tá, gente? É teste apenas. Algumas vezes mostrou o teste de vir pro jogo, outras vezes não veio. Mas, ó, gente, a Shop, olha esse portal de zona. E agora o vídeo do Twitter. O IB vai pro Adapfilex no Twitter, tá, gente? Olha, gente, ó, basicamente a gente fica aí parado. A gente fica aí nesse negócio. Esse negócio. E de 15 a 15 minutos, a gente reinicia e volta pra zona. Então, tipo, se passar 15 minutos, a gente volta pra zona. Mas que zona é essa? É basicamente a zona AFK, galera. É uma ideia magnante, muito boa que o Adapfilex teve. Eu quero muito que venha pro jogo e vocês querem ou não querem. Eu quero muito, tá? Porque eu acho essa ideia maravilhoso, muito boa mesmo. Que é basicamente, ó, a pessoa voltou e com 3 a 16 minutos, gente, ó. E aí tá o pet. E o pet tá fazendo a missão. Como é que isso funciona? Bom, basicamente, basicamente, olha aí a praca. Ó, gente, essa aí é a praca. Já já eu vou traduzir a praca pra vocês. Não tá traduzida, mas já já mostra a tradução pra quem que tá bem ali. E ali, do lado da praca, ela tá pra gente avaliar, né? Então, as pessoas que forem testar, por favor, coloquem uma coisa positiva pra isso vir pro jogo. Porque isso é muito bom. Basicamente, a gente vai pra essa área. A gente vai ser teleportado pra um mapa onde só tem a gente. E nisso, nós, né, iremos tá ficando a FK nesse mapa. E enquanto a gente tá a FK, o pet que está equipado com nós, quando nós teleportou pra essa zona, esse pet vai tá ganhando missões, vai tá cumprindo missões de 5 a 5 minutos. E aí tu vai poder tá evoluindo ele. Por isso, o nome disso é... Por isso o nome é de... Zona de evolução, né? De envelhecimento. Olha aí a tradução. Fique na zona de envelhecimento AFK para envelhecer seu animal de estimação. Você não sairá enquanto a gente estiver nessa sala. Enquanto a gente estiver nessa sala, a gente não pode voltar pro Adoptime Real. A gente tem que ficar nessa sala. E enquanto a gente tá nessa sala, de 5 em 5 minutos, o nosso pet vai tá crescendo e ganhando uma missão. E tá vendo a barra lá de cima? Essa barrinha é a barra de porção de envelhecimento, se eu não me engano. Não sei. Se eu não me engano, é a barra de porção de envelhecimento. É uma teoria minha, tá? Mas, bom, galera. É isso. De 5 em 5 minutos a gente vai ganhar uma missão. E o pet que a gente tá equipado com a gente vai tá conseguindo ganhar uma evolução. Eu não sei se a gente também ganha bugs com isso. Eu realmente não sei se a gente ganha bugs. Porém, isso a gente ganha. O pet ganhando evolução. Talvez se vir pro jogo aconteça alguma mudança. Talvez a gente recebe missões de 33 minutos. Talvez a gente receba missão. O tempo pra gente receber missão diminua. Talvez aumenta. Pode ir pro jogo com algumas diferenças. Mas eu quero muito que venha pro jogo. E use isso ao seu favor. Por exemplo, gente, você tá, sei lá, lavando a louça. A gente tá no seu quarto. Deixa o Adoption logado aqui. Por exemplo, pra o pessoal que estou de tarde, como eu. O horário de verão vai tá começando em março nos Estados Unidos, né? E aí, o Adoption vai tá tá levando 12 horas. A minha sala de tarde começou 1 da tarde, não sei a de vocês. E aí, o que você pode fazer? Entra 12 horas no mapa. Compre o novo pet. E entra na zona de envelhecimento. Coloca o novo pet pra tá crescendo. E quando tu voltar da escola, o seu pet já vai tá, gente, evoluído. Tá vendo como é bom? É muito bom isso, galera. Você pode economizar poção. Se você não tiver poção, você vai conseguir evoluir seu pet. Mesmo se tiver poção. Pra pessoas que trabalham. Isso daí também é muito bom pras contas altas, pras contas alternativas, né? Pra quem tem PC, pode colocar uma outra tábua com essa conta alternativa. E GG. Então, isso é muito, muito bom mesmo. E também, gente, use isso ao seu favor. Eu tô fazendo o primeiro YouTube Atac falando sobre isso. Então, se você for falar sobre isso na sua comunidade ou vídeo. E ficou sabendo por mim, peço que deixe B, tá? A gente pode gravar vídeo, pode fazer tudo sobre esse assunto. E eu quero agradecer a Má, porque eu não sabia se isso a gente poderia tá mostrando ou não. E ela falou que sim, a gente pode tá mostrando. Então, aí o IB também faz tudo pra Má, porque ela me deu essa informação. Mas aí foi o vídeo. Se você gostou, um beijo e até o próximo vídeo. E aí